E aí meus amigos, beleza? Beleza meus amigos? É o seguinte, olha Eu abri hoje uma TEC SL 1200 MK2 Aquelas famosas de DJ né E o cliente reclamou que comprou esse equipamento né Já de segunda mão, não é primeiro dono E ele tava reclamando de uma vibração aqui E por sinal, ligava o toca disco Liga o toca disco Vibra tudo tá Vibra tudo Proveniente de fonte ok Dando uma olhada aqui Já recapiaram ok Já fizeram um trabalho de recapiamento aqui em cima da placa tá Então tá toda recapiada tá E eu acho que isso é recente Porque a etiqueta te garantia era de 2015 do ano passado Alguém já fez um trabalho de recapiamento aqui Só que ele está vibrando Só que ele está vibrando Como outros modelos de toca disco da TECNICS É fonte chaveada Isso quer dizer que ele tanto funciona em tensões 110V e 220V de uma forma automática Correto? Então eu vou analisar aqui a minha alimentação A minha tensão de fonte Eu já posso até ver que o capacitor é 50V aqui 470V Mas eu vou propor ao cliente fazer a modificação para a fonte chaveada Vamos utilizar o que temos aí de mercado Então vamos ver o que podemos utilizar aqui Ou até um flange Alguma coisa pra pegar essa placa de fonte nova E botar o equipamento pra funcionar E até prolongar a vida do equipamento Porque vocês sabem Com excesso de ruído Pode danificar esses circuitos integrados Pelo excesso de ruído Então vamos ver qual é O que realmente está O que a gente pode utilizar Para isolar o máximo de ruído Que possa transferir para o disco O ruído que isso está gerando É em torno de 60Hz Que é a frequência da rede elétrica E com isso vai zerar Porque a frequência da fonte chaveada É 30kHz Já completamente fora audível Do nosso ouvido humano O nosso ouvido humano vai de 20Hz A 20.000 Hz Ou 20kHz E como a frequência De uma fonte chaveada É de 30kHz Ou seja 30.000 Hz Não vai dar nenhum problema Com o nosso toca-disco Ok? Mas é isso Isso são as primeiras impressões Desse toca-disco aberto MK2-1200 técnicos Obrigado pessoal Gostou do vídeo? Se inscreva aí no canal E dê um joinha Muito obrigado por ter assistido Bom amigos Conclusão Baixei o esquema aqui Para dar uma olhada Ok? Percebi que Eu tinha até fazendo uma ressalva Sobre o capacitor Né? 50V 470V Ok? Tá certo Aqui segundo o esquemário Tá certinho Ok? Colhi as tensões A fonte está com 20V Corretamente Como deve ser Tá? A entrada só achei um pouco alta Tá com 35V Ok? Então 35V Para 20V São 15V Então 15V Pelo menos 15V Que vai perder em dissipamento Ok? Então como Eu estou com esse problema Tá? De transformador vibrando Que é o original Da própria técnica Se ele trabalha com esse transformadorzinho Aqui Podemos ver aqui na Na Aqui no esquemário Né? Então o que que acontece? É Pra Poxa Pra acontecer o mesmo erro Eu pegar Mandar enrolar esse transformador Como tá aqui E dar o mesmo problema De vibração Então é ser mais transparente possível Com o meu cliente Ok? Vou sugerir ele colocar uma fonte chaveada Tirar esse transformador daqui E botar uma fonte aí De chaveada Pelo menos aí De 24V Ok? 24V Ele vai cair Ok? Vai regular Vai cair pra 20V Ok? Pelo menos aqui A minha linha 500mA Essa fonte aqui É de 500mA Por isso que esse diodo Esse fusível Tinha um ampere Ok? Geralmente A gente Dobra Por causa do pico Ok? Mas ele é meio ampere Essa fonte Ok? De 20V Então eu vou colocar uma fonte de 24V Ele tem um regulador aqui Pra cair pra 20V Como deve ser Né? Isso vai evitar ruídos Para o prato Pro vinil Ok? Vou dar orçamento Né? E esperar aí o feedback do cliente Ok? Meus amigos Esse é o vídeo parcial da SL1200 MK2 da Technic A G Informática Eletrônica do Som Vintage ao Notebook Agradece a sua visualização Muito obrigado